Olá, é o aniversário do meu rei Roberto Carlos e eu escolhi essa porque eu o adoro. Vem comigo, amada amante. Esse amor de mais antigo, amor de mais amigo, que de tanto amor viveu, que manteve acesa a chama, da verdade de quem ama, antes e depois do amor. E você, amada amante, pois a vida é um instante, ser demais para a nossa dor. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, pois as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, que explode no meu peito, e supera o que já fez. Nesse mundo desamante, só você, amado amante, faz o mundo de nós dois. Amado amante Amada amante Amado amante Amada amante Fica longa ao rei, parabéns, felicidades Dessa fã Número um Fica longa ao rei, parabéns, felicidades E você, amada amante, faz a vida um instante, ser demais para a nossa dor. Amado amante Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Amado amante Que flutua no meu leito, que explode no meu peito, e supera o que já fez. Nesse mundo desamante 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 Nesse mundo desamante